Tá pensando o que? Cê tá assistindo o acordeão e o comandante Xan de avião Xan de avião! Tá assistindo o acordeão Diferente de tudo, diferente de todos Tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece E tu não me merece Para o jogo, Rio Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara meu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha irmã pra cá Tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece E tu não me merece Para o jogo, cê tá achando que eu sou chiclete Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara meu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha irmã pra cá Vambora amor Eh, é, 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 é É, é, é É É